Esse é o Rayone Exclusividades, o top do Piauí E vai novinha jogando essa puta, hoje tá maravilhoso Vai novinha jogando essa puta, hoje tá maravilhoso Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Se ficar balançando, vai vai a sua pirocada Tu joga pra trás, costa em costa, por costa em costa DJ do baile de sarra piroca Tu joga pra trás, costa em costa, por costa em costa DJ do baile de sarra piroca E vai novinha jogando essa puta, hoje tá maravilhoso Vai novinha jogando essa puta, hoje tá maravilhoso Toma, toma, toma safada, toma, toma da nada Toma, toma, toma safada, toma, toma da nada Esse é o Rayon Exclusividade, o Top do Briaui E vai novinha jogando essa puta, hoje tá maravilhoso Vai novinha jogando essa puta, hoje tá maravilhoso Toma, 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 safada, toma, 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 danada Se ficar balançando, vai, vai, é só pirocrata Tu joga pra trás, tu posta, encosta, tu posta, encosta, tu posta, encosta DJ do baile de sarra-biroca Tu joga pra trás, posta, encosta, tu posta, encosta, tu posta, encosta DJ do baile de sarra-biroca E vai novinha jogando essa puta, hoje tá maravilhoso Toma, doma, doma, safada, doma, 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 danada A Ione Exclusividade, vai, só que é pressa Transcrição e Legendas Pedro Negri